Fala galera, Iago da MeuCelular, tá? Hoje aqui vou falar pra vocês 4 segredos, tá? 4 segredos que você precisa saber no seu iPhone. Nossa, bem legal, cara. Mas antes da gente iniciar, já deixa um like aí pra gente, tá? Se inscreve no canal e já compartilha isso aqui pros seus amigos, tá? Eu vou pegar aqui o meu celular pra estar mostrando pra vocês. Vou colocar aqui pra gravar a tela, tá? O primeiro segredo, tá? Isso aqui é bem legal, cara. Eu vou abrir aqui a parte de cronômetro, tá? E abrindo aqui, ó, aqui embaixo, timer, tá? Vamos aqui embaixo no timer. Tem uma opção aqui, ó, ao terminar, tá? Vamos clicar nela, vamos rolar lá pra baixo. Vai ter a opção parar reprodução. Olha que legal isso aqui, cara, parar reprodução. Clicou no parar reprodução, definir, tá? O que você vai fazer? Você vai definir aqui um tempo que você queira. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou colocar aqui, ó, 10 segundos. Vou colocar 10 segundos. 10 segundos. Botei 10 segundos. Vou iniciar uma música aqui no aleatório, tá? No Spotify. Escolher uma música aqui, tá? Uma qualquer. Pra trocar. Top. Agora, eu vou lá no timer e vou iniciar ele. Ó, pode ver que ele começou a rodar, tá? O tempo. E olha que legal, cara. Olha que legal isso aqui. Acabou os 10 segundos. E ele bloqueou o meu celular, tá? Ele bloqueou o meu celular. Automaticamente já parou a música. Isso aqui é muito interessante, cara. Tem gente que gosta de pôr isso aqui pra dormir. Deixa a música tocando. Bota aí uma meia hora, né? Pra dar esse pause. E dorme. E depois a música para sozinho. Já bloqueia o celular. Muito legal isso aqui. O segundo segredo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como ocultar uma foto na sua galeria, tá? Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui nas fotos, né? Vou pegar uma foto qualquer aqui, ó. Vou pegar uma foto no celular aqui, vai. Vou dar um editar aqui. Perdão. Editar não, cara. Vou. Vou dar um selecionar. Vou pegar uma foto qualquer, tá? Vou clicar aqui na setinha aqui de baixo. Beleza? Aqui, ó. Você vai ver que tem a opção de ocultar, tá? Você vai clicar nela. Vai aparecer pra você confirmar. Ocultar foto. Automaticamente essa foto fica oculta, tá? Aí você me fala assim, Iago, mas cadê minha foto agora? Eu não consigo mais ver. Consegue sim. Você vai voltar na sua galeria. Vai abaixar um pouco. Você vai ver que tem a opção, ó. Itens ocultos. Beleza? Clicou. Pronto. Vai aparecer pra você o item que tá oculto aqui. Beleza? Galera, mais um segredinho aí. Top pra vocês. Vamos abrir os seus ajustes. Beleza? Vamos em privacidade. Show demais. Você percebe aqui embaixo, ó. Aparece alguns aplicativos, tá? Do seu iPhone. O que que isso aqui quer dizer? São aplicativos que conseguem ver a sua localização. Consegue puxar. Caso você tenha ativo, né? O serviço de localização aqui em cima. Eles conseguem puxar a informação de onde você tá. Então, por que que isso aqui é legal? Pra você ver, às vezes, tem um aplicativo. O que que você fala? Esse aplicativo não precisa saber onde é que eu tô. Não precisa usar a minha localização, né? Eu vou remover esse aplicativo daqui. Aí você consegue retirar. Beleza? Isso também é muito interessante. Top demais, galera. A quarta e última sugestão tá muito interessante pra galera aí de escritório, ou a galera que trabalha com foto, precisa escanear documento. Eu vou mostrar pra vocês que você consegue, com o seu iPhone, escanear qualquer coisa, qualquer objeto, tá? Direto do iPhone. Não precisa baixar o aplicativo, não precisa nada, tá? Vamos lá. Gravar aqui pra vocês. Vocês vão entrar em... Arquivos, tá? Vão entrar aqui em arquivos. Show demais. Vamos clicar aqui, ó. Nos três pontinhos aqui de cima. Show. Pode ver que tem a opção aqui, ó. Escanear documentos. Vamos clicar nela. Automaticamente, você vai ver que vai abrir a sua câmera. E o que você precisa fazer? É só pegar qualquer objeto. Vou fazer um teste aqui pra vocês, ó. Qualquer objeto, ó. Ele já dá a opção de ficar azulzinho, ó. Tirar a foto. Clica em manter escaneamento. Beleza? Depois clica aqui em salvar. Ele já salvou automático em PDF pra você. Top. Isso aqui já vai direto pra nuvem. Sensacional isso aqui, galera. Pra vocês que gostam aí, trabalham em escritório. Isso aqui é uma mão na roda. Beleza? Leara, gostou? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal. Já ativa o sininho. Compartilha pra galera. Beleza? Até a próxima. Tchau.